A vítima é o corretor de imóveis José Francisco Feitosa Silva, mais conhecido como Neto Corretor. O crime aconteceu quando o neto acabava de chegar em casa por volta das 9 horas da noite. Uma adolescente participou da ação. A menor se passou por uma cliente interessada em adquirir um terreno. Na verdade, era uma emboscada. Pediu, disse que era só para me tocar na campainha e falar que eu vinha comprar um terreno. E nós fomos assaltando e ele ia entrar e eu ia esperar ele na esquina. Quando o corretor de imóveis abriu a porta para a garota, os comparsas apareceram. Houve troca de tiros. Um dos suspeitos é Herbert Fernandes Machado, de 28 anos de idade, que foi ferido a bala pela vítima e encaminhado ao hospital. E o elemento foi alvejado com um tiro na coluna vertebral, um dos elementos, de nome Herbert, mais conhecido como Eric. Os elementos são de Teresina, cidade de Teresina, Piauí. E a gente vai estar sob custódia da polícia militar no Hospital Socorrão. E tão logo que seja encaminhado para um tratamento cirúrgico em alguma outra cidade, São Luís, Teresina, a gente vai passar maiores detalhes aí. A gente teve contato com o médico lá, é quase certeza que ele deve ficar paraplégico. A gente teve acesso, inclusive, lá no interior do hospital, onde ele estava na maca. Falamos diretamente com o médico lá, o raio-x e a situação dele é grave. A polícia apreendeu no local uma motocicleta, duas armas de fogo, uma de propriedade da vítima e outra que estava em poder de um dos envolvidos. A menor também foi apreendida. O caso foi encaminhado à delegacia do primeiro distrito de polícia civil. No momento que os indivíduos se alvoroçaram e empreenderam fuga, esse indivíduo que não teve condições de andar ficou caído no local e essa garota ficou ao lado. Ela vai ser lavrada o hábito de apreensão, ela vai ficar presa também à disposição da vara da infância e juventude.